O meu batista é para que esse que tenha consciência do pecado. Quando o batista apareceu pregando, ele falava, está repetido? Estou repetido. Então, ele disse, eu tenho batido no recado, mas... Olhem-se, mulher, eles são batidados por remissão dos pecados. De criança não tem pecado. Deixa eu ver. Está repetido o seu pecado? Você é ele, entendeu? Você é um ovo, que encontrou todas as mulheradas da área. Ele tem pecado, inocente. Ele é inocente. Então, para que eu repartir para o inocente, você não tem consciência do pecado? Como um padre, mentiroso padre, batizando criança, sim, eu fui batizado. Ainda coloca lá, padrinho e madrinha. Isso é uma maldição do diabo. Sabe o que acontece? Na nossa vida tem cunhado, cunhada, tem irmão, irmã, tio, tia. Sabe o que tem mais? Primo, prima. Pai, mãe. Sublinhos. Mais. Cabrinho! Aurentes, brancos, canines, nasceu o que é escrito. para batizar o que eles falaram, eu sou padrinho, eu sou a madrinha, coitado, cai por pé em nome de Jesus. Porém, segunda palavra, está assim, ora, apenas aquela mesma, não, é aqui, enquanto os anos do dia foram cumpridos para se convidar o menino, ele dá o nome de Jesus, que pelos anos pelo texto antes concebido, e cumprido-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levá-la também para ser apresentada ao Senhor, a milha de Deus a falou que a presença, e não da vida, a criança é levada para ser apresentada ao Senhor, e não ao bacto de água dentro da luna, água dentro da luna. E chegam a outra casa. Jesus, eu apresento esta criança diante do seu altar, e ele será consagrado, e ainda será consagrado, como os primacermos powiedziałam-se, e para ser pastor, em aprecha-ninho, em paz abonnem o Senhor! E ele t умou sabendoionar, se para prequestra-nos a verdadeawno e senhor de Deus as mutilas, na cidade de Jo dietaryógrafo que ORCo, Aplausos Aplausos